Comece o vídeo com uma pergunta para você que está me assistindo. Você acha que as grandes bandas de heavy metal têm um poder econômico muito maior do que as pequenas, o que dá a elas a capacidade de identificar os gostos do público e uma estrutura suficiente para entregar exatamente aquilo que o fã quer ouvir? Você acha que é assim que as coisas funcionam no cenário da música pesada? Vamos trocar ideias sobre isso. Esse tema veio à tona novamente depois da entrevista que eu fiz com o Junior Carelli em que conversamos sobre os negócios da música. Antes um amigo já tinha me mandado um vídeo e eu vou comentar o texto deste vídeo aqui. Eu não vou identificar quem é porque parece que eu estou provocando treta com outra pessoa que fala na internet e não é essa a intenção. A intenção é trazer uma reflexão um pouco mais profunda sobre esse tema dos negócios e do mercado da música. Beleza? Bora? Então fiquem comigo até o final do vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar alguma informação interessante aqui. E sempre, deixando os comentários de vocês, eu curto muito ler e acrescenta muito ao tema do vídeo. Beleza? Então eu fiz a transcrição aqui daquele outro vídeo. Vamos lá. Ele pergunta, por que o metal não inobra? Então ele diz, Iron Maiden, Metallica, Judas Priest, qualquer outra banda de grande escalão não vão mais surpreender ninguém. E está todo mundo ok com isso. Certo? Ele faz essa pergunta. Então é uma pergunta retórica com uma certa ironia, dizendo que Iron Maiden, Metallica e Judas Priest não vão mais inovar no heavy metal. E está todo mundo ok. Aqui ele traz uma generalização, né? Está todo mundo ok. É uma generalização simplória. Tem muitos fãs reclamando muito das grandes bandas, das bandas médias, das pequenas, que mantêm o mesmo padrão dentro do heavy metal. Essa reclamação é constante. Não está todo mundo ok. Mas ele quer criticar. Vamos tentar entender a crítica e onde ele quer chegar. Vamos lá. Então ele diz assim. Mas há uma cobrança monstruosa sobre as bandas aqui debaixo trazerem algo inovador. Então ele, aqui a gente já começa a entender a intenção da comunicação dele. Ele faz uma separação entre grandes bandas e bandas aqui debaixo. Pegar literalmente o que ele disse. Ele não diz qual é o critério para dizer o que é grande banda, né? Grande banda é quem tem mais dinheiro, é quem está mais na mídia. Tudo bem. Vamos entender. Não vamos complicar muito aqui. E outras tem menos dinheiro, está menos na mídia. Aqui já tem um ponto falho também. Porque ele desconsidera que bandas iniciantes ou bandas pequenas também são formadas por meninos ricos às vezes. Ou por caras ricos, né? Por playboys. Então a gente sabe de banda de grande empresário que é banda iniciante. Acho que não chegou nem no terceiro disco. Tocou em grandes festivais, fez grandes turnês. Então fica difícil identificar o que ele quer dizer. Ele faz uma divisão assim um tanto simplória. Grande banda, pequena banda. Então ele já, a crítica dele traz essa, traz essa crítica de classe econômica entre as bandas, né? Desconsiderando que tem muitas bandas com membros endinheirados que são bandas pequenas. Mas aí ele volta e diz assim, ó. Aí que entra a questão mercadológica. Então vejam, eu vou pegar a sequência aqui pra vocês acompanharem, né? Então, para as bandas aqui de baixo trazerem algo inovador. E aí ele continua. Aí que entra a questão mercadológica. As bandas grandes possuem dados suficientes para saber qual fase, época ou música agrada mais, ou determinada música agrada mais ou menos o ouvinte. Então ele coloca que as grandes bandas têm condições de fazerem pesquisas de mercado, né? Ele diz aqui, ó. Com isso podem compor exatamente aquilo que a demanda quer. Criando a famosa régua. Ora, se a demanda é baseada numa régua, a demanda consome baseada numa régua, alimenta o mercado nos moldes de um produto com certas características. Então vejam só, ele tá fazendo uma crítica aqui, dizendo que há grandes bandas e pequenas bandas. E que as grandes bandas saem na vantagem porque tem um poder econômico que dá a elas a capacidade de fazerem pesquisas de mercado para identificar o gosto do fã e a demanda. E aí a banda entrega exatamente o que o fã quer ouvir. E isso parece uma questão mercadológica, né? Um produto que é entregue com base na demanda. Imaginem vocês, eu quero que vocês imaginem comigo aqui. Pegando a premissa que ele coloca. Se lá em 1979, o Steve Harris, ele cita aqui Iron Maiden, né? Se o Steve Harris tivesse feito pesquisa de mercado. Vamos pegar ali de 75, quando o Steve Harris diz que criou Iron Maiden, até 79, quando sai a Sound House Tapes. Aquela demo, compacto demo. Se o Steve Harris tivesse feito uma pesquisa de mercado para lançar a Sound House Tapes, para compor suas músicas que sairiam no Iron Maiden, disco de estreia, e no Killers. O Iron Maiden seria uma banda de punk rock muito parecida com o Sex Pistols, porque era isso que tava na moda na época. Uma pesquisa de mercado ia identificar isso. Eu ia dizer, Steve Harris, toque três acordes, punk rock, cabelo cordeirosa espetado pra cima. Então vejam como o rapaz aqui, ele confunde muito as coisas. Porque o metal não vive de fazer uma arte mainstream, uma arte que o mundo pop, o mundo popular está demandando. A pesquisa de mercado, ela vai mais atrapalhar do que ajudar uma banda de heavy metal. Porque o heavy metal, ele é singular na sua forma de cantar a letra e de tocar seus instrumentos. Então, o que o rapaz está dizendo aqui, seria um absurdo na carreira do Iron Maiden. O Iron Maiden não existiria como tal, e não teria criado os cânones do heavy metal, os ícones do heavy metal. Só pra citar aqui, três álbuns, né? The Number of the Beast, Power Slave, Peace of Mind. Só pra citar três. São cânones do negócio. Mas vamos pensar também, aqui antes dele continuar, vamos pensar o Metallica. De 81 até 83. Lars Ulrich, James Redfield, liderando a coisa toda ali, estruturando a sonoridade do Metallica, e chegando no Killemall. Gravando as suas demos, né? E chegando ali no Killemall. Se tivessem feito uma pesquisa de mercado, o Metallica, não teria existido. A banda teria tocado algo na linha de um Van Halen, White Wright, que eram as bandas Van Halen consagrado ali na Califórnia, o White Wright em ascensão. E só pra citar mais um, né? Só pra citar mais um, vamos falar do Sepultura aqui. Como ele tá dizendo, bandas grandes, vamos falar das brasileiras. Sepultura. Sepultura ali, mais ou menos em 85. Se tivesse feito uma pesquisa de mercado para entender o que o funk iria, muito provavelmente Jairo Guedes, os Irmãos Cavaleiros e o Paulo Júnior teriam feito um som na linha de um Death Leopard, né? Teríamos aí o Jairo Guedes tocando acordes de Pour Some Sugar On Me, alguma coisa do tipo, né? Max Cavaleiros, será que teria um tecladinho ali? Algo como Love Bites. Então vejam que a premissa do rapaz está completamente equivocada. E ela chega a ser sedutora, porque quem é que não quer lutar contra uma injustiça, né? Então ele coloca como injustiça. As bandas grandes têm como fazer pesquisa de mercado. Mas a gente tá vendo aqui, se Metallica, Iron, Judas, como ele falou, eu citei aqui mais o Sepultura, tivessem feito pesquisa de mercado e não teriam sido o que foram. E não teriam estruturado os grandes cânones do heavy metal. Além do mais, bandas são compostas por pessoas que por sua vez fazem parte desta demanda orientada por esta régua. Essa parte aqui não ficou nem clara, não deu pra entender como ele amarrou as ideias. Ele tá falando dos músicos, os músicos também geram demanda, não saquei. Mas ele aponta a sua metralhadora e giratória pra todos. Ele critica aqui as bandas grandes, ele critica os músicos, né? Não sei se ele faz essa diferença. Os músicos ele também tá criticando. Depois ele vai criticar a mídia, olha aqui, ó. Aliada a isso, vem a mídia, que ao trazer uma série de resenhas e matérias, exaltando o trabalho de grandes pautado na mesmice, frequentemente fazem beicinho torto para o trampo dos menores. E aí é aquilo, dentro ou fora dos trilhos, fica entre martelo ou abigorna. Bom, esse final poético não deu nem pra entender direito. Pelo que o Iron Maiden foi criticado com o Senjutsu, com o The Book of Souls, até muito nas mídias, nos comunicadores, não vejo que os fatos corroboram o que ele disse. O Metallica também é criticado já há 20 anos pela mídia, desde que lançou o Load. Também não se comprova nos fatos. O Judas Priest é um pouco mais íntegro, mas quando lançou o Turbo, quando lançou a fase Coutinhões, foi detonado também por fãs em mídia. Então, não tem muito a ver o que ele está falando em relação aos fatos. Não dá pra ficar com essa choradeira em relação às bandas grandes. As bandas grandes, elas se sustentam nos grandes ícones que eles mesmos criaram. As grandes bandas criaram cânones do Heavy Metal. Vamos citar só alguns. Metallica, que ele cita. Kill the Mall, Red Lightning e Master of Puppets. Depois disso, se a banda se sustentar, a gente ainda pode falar aí do Angels For All, que eu curto demais, e o Black Album, né? Sucesso estrondoso do Black Album. Mas vamos falar só dos três, até a fase Thresh Metal, do Metallica, são cânones do estilo. Depois a banda vai se sustentar em cima daquilo, mais ou menos do que ela mesma criou, e isso é o natural. E quando o Metallica se enveredou por outros caminhos, de uma música mais pop, influência de um rock alternativo, foi arrebentada pela crítica. Então a mídia não passou a mão na cabeça do Metallica, quando o Metallica fez Load e Reload. Vamos pegar o Iron Maiden. O Iron Maiden fez, como eu disse aqui, Power Slave, Peace of Mind, The Number of the Beast. O Iron Maiden criou cânones do negócio, foi influente, milhões de músicos fizeram sua arte baseados naquela arte criada pelo Iron Maiden. Quem ele cita mais? Judas Priest. Meu Deus, o cara vai criticar o Judas Priest, que nada menos criou o Sad Wings of Destiny lá no começo, na metade dos anos 70. Disco fundamental do heavy metal, desenhou o heavy metal como a gente conhece hoje. British Steel, vamos citar mais um, Screamer for Vengeance, vamos longe aqui, Pan Killer, não para o negócio. Como que ele quer dizer que essas bandas vivem e se sustentam porque fazem pesquisa de mercado e entregam para o fã que o fã quer? Essas bandas entregam para o seu fã aquilo que elas até intuitivamente sabem que o fã quer, porque já tem a sua base de fãs, não porque é uma pesquisa de mercado. Esse negócio de pesquisa de mercado é tão falho. Eu sei que chega aqui, né? Ah, Tia Lou, faz aí no seu canal a pesquisa de mercado para ver o que o povo quer. Vejam, se eu fosse fazer pesquisa de mercado para saber o que o povo quer, eu faria o sertanejo musicaste, o funk musicaste, não o metal musicaste. Metal não é para isso. Metal é para ser alternativo mesmo. Ah, Tia Lou, mas o metal não pode chegar no mainstream? Pode, mas não pode perder sua essência, tem que chegar lá sendo metal, certo? Então, quando o Sepultura tocava na rádio com o Orgasma Tron, o seu cover do Motorhead, quando o Metallica agora aparece em série Infanto Juvenil tocando Master of Puppets, não pode virar outra coisa só para alcançar o mainstream. Eu estou aqui com a camisa do Motorhead, ó. Não foi à toa. Foi de propósito que eu quis gravar o vídeo com o Motorhead. Por quê? Eu costumo dizer isso para os meus amigos. Se você vai fazer murmurações na internet que o pessoal não assiste o teu canal, que o pessoal não ouve tua banda, que a banda gringa é mais importante que tua banda e vai fazer uma choradeira, que o Angra foi melhor do que todas as bandas nacionais nos anos 90 e nos anos 2000, e você vai chorar reclamando do Angra. Se você vai fazer isso, pense em Leme, Kirsten. O fator Leme. Se o Leme não faria, não faça. Eu digo isso. Se o Leme não faria, não faça. Você imagina o Leme? Também outro ícone do estilo que a gente tanto curte. Você imagina o Leme choramingando? Ah, os caras gostam mais do outro, não gostam mais de mim. Você não imagina o Leme falando isso. Você imagina o Ozzy? Os caras começaram o negócio murmurando. Oh, céus, oh, vida. Você imagina o Lars Ulrich? Oh, céus, oh, vida. O Metallica não é tão grande como esse ou aquele. Você não imagina isso. Então não faça. Uma banda pequena não se torna grande por canetada, por decreto, por murmuração. Tem que trabalhar, estruturar. E o funil é estreito. Não vai ter pra todo mundo mesmo. Grandes bandas com trabalhos excelentes, músicos, habilidosos, pessoal que trabalhou, fez turnê, se dedicou, investiu dinheiro. Não virou. O funil é estreito mesmo. Ainda mais pra quem tá aqui no Brasil. Se o funil já é estreito pra quem tá lá na gringa, ainda mais aqui que a gente tá longe dos centros do mercado mais estruturado. Então, não faça. Se o leme não faria, não faça. E quando as pessoas vêm falar aqui, pô, Tielo, faz uma pesquisa de mercado, veja as métricas do teu canal pra aumentar. Isso aqui é o Metal Musicast. É um canal que fala de uma música alternativa, de uma música que nasceu pra ser underground. Isso aqui não é sertanejo Musicast. Se fosse pra eu fazer pesquisa de mercado, ficar olhando métrica de views, de likes, esse tipo de coisa, eu pintaria meu cabelo de rosa. Seria aí uma imitação do Felipe Neto. Eu faria o Funk Musicast. Eu não estaria aqui fazendo o Metal Musicast. Eu acho que é isso que as bandas têm que pensar. É por esse caminho. E não ficar querendo invejar e alfinetar os grandes ícones a toda hora porque os caras estão fazendo. É verdade, no Brasil, banda que vive do seu trabalho, só Sepultura, Angra e Crisium. São bandas que fazem turnês, lançam discos e voltam com algum dinheiro pra pagar as contas de casa, pra ter uma vida classe média razoável. As outras não adianta, não fazem. Vocês estão vendo aí uma série de provas de que outras bandas, ainda que tenham respeito dos músicos, ainda que tenham uma projeção nas redes sociais, nós não vimos. As pessoas vêm pedir dinheiro depois aqui na internet. Não tá fechando a conta. A banda tá excursionando, tá tirando foto com muita gente, mas não está fechando a conta. E o funil é estreito no pop, no sertanejo, no funk, em qualquer ramo musical. Em qualquer segmento profissional, pra falar a verdade, não só na música, na arte. O funil é estreito, não tem pra todo mundo. Tem que lutar muito mesmo pra alcançar seu lugar ao sol. E o heavy metal é um estilo que tem que ter coragem pra isso, né? Tá na essência do heavy metal, essa coragem pra enfrentar essa luta. Não essa choradeira porque queria estar no mainstream, queria estar mais lá e não tá, porque é o grande isso, o grande aquilo. Essa é uma choradeira que não combina em nada com músicos de heavy metal. Com comunicadores que falam pro público do metal, não combinem em nada essa murmuração. Erga a cabeça, tem que ter coragem, bate no peito e segue em frente, não fica aí, ah, mas o outro tá gostando mais do meu canal do que do meu. E a banda lá faz mais sucesso que a minha. E as bandas que o cara cita no vídeo são ninguém menos que Metallica, Iron Maid e Judas Priest, né? E o cara tá reclamando. Então você não imagina Steve Harris, Ozzy, Lemmy, Lars Ulrich, James Hetfield fazendo uma coisa dessa, né? Uma choradeira dessa. Então não faça. E seja você mesmo. Seja você mesmo. Se você for fazer pesquisa de mercado pra fazer tua arte, você deixará de ser você mesmo. É só isso. E o heavy metal, na minha visão, é um estilo musical que traz como essência, ou seja você mesmo. E lembre-se, se o Lemmy não faria, não faça. Tamo junto. Forte abraço a todos vocês. Valeu. Tchau.